Bem-vindos ao Allbag! Eu sou o Ed, esse é o Allbag Nerd e hoje vamos falar das primeiras impressões de His Dark Materials Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 4 de novembro estreou aqui no Brasil a série His Dark Materials a adaptação da trilogia de livros Fronteiras do Universo Essa trilogia é formada pelos livros A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Amba todos escritos pelo autor Philip Puma Descobri a existência dessa série há poucos meses durante a Comic Con pois ela foi uma das séries que teve teleliberado durante o evento Fiquei muito animado com essa série por dois motivos Um deles foi o elenco, que teríamos nele Daphne King, a Laura de Logan e também James McAvoy, que fez Fragmentado e foi o Professor Charles Xavier nos filmes mais recentes de X-Men E além desses nomes tão queridos no elenco eu finalmente veria a continuação do filme A Bússola de Ouro Pois é, pra quem não sabe ou não se lembra, essa série não é a primeira adaptação dessa trilogia literária em 2007 tivemos um filme adaptando o primeiro livro não revi recentemente o filme, mas na época que eu assisti no cinema eu gostei e queria continuação, mas ela nunca veio apesar de ter nomes fortes no elenco como Nicole Kidman, Daniel Craig, Christopher Lee e Ian McKellen a bilheteria não foi suficiente pra bancar as continuações Fora isso, o filme recebeu críticas e ameaças de boicote de organizações religiosas e não agradou muito aos fãs dos livros Felizmente, 12 anos depois, essa nova adaptação chegou com uma parceria entre BBC e HBO trazendo um elenco promissor e mais tempo pra desenvolver a história afinal, na primeira temporada teremos 8 episódios e já tem uma segunda garantida Gostei muito do primeiro episódio da série e fiquei interessado em acompanhar Estabelecem algumas coisas do background daquele mundo que despertam bastante interesse É um mundo bem semelhante ao nosso, mas com algumas diferenças significativas Começando pela existência dos daemons E o que são os daemons? Uma parte da alma do ser humano que se manifesta como um companheiro animal que anda sempre junto, ajudando, protegendo e até mesmo aconselhando Só essas criaturas já despertam muito interesse e levantam várias questões de como é a natureza da relação entre o humano e seu daemon como um daemon assume a sua forma definitiva se eles podem ficar muito longe do seu ser humano e, em caso de um ferimento no humano ou no daemon, o que acontece na realidade A série só precisa tomar um pouco de cuidado em cenas com muitas pessoas porque se estabelece que todo o humano nesse mundo tem o seu daemon mas em cenas com muita gente, parecia que existiam poucos daemons em cena ou até mesmo nenhum e isso contradiz um pouco o que acontece com os personagens principais que estão sempre com o seu do lado Outro elemento muito bom que o piloto traz é o Magisterium que é um tipo de governo com forte teor religioso tanto que as pessoas temem fazer certos questionamentos e isso ser classificado como heresia indicando uma teocracia bem opressora Há uma certa liberdade de fala nas universidades mas até isso soa um pouco falso porque os professores temem abusar do direito de se expressar atraindo a atenção do Magisterium E vamos analisar, né? Se a pessoa tem liberdade de falar, mas nem tanto ela não tem liberdade nenhuma, na verdade Outro fato instigante desse episódio piloto é um mistério envolvendo desaparecimento de crianças o que motiva até o povo dos egípcios a ir em busca de respostas E há também uma busca pela verdadeira natureza daquele mundo empregada pelo Lord Isreal que pode abalar as estruturas daquela sociedade E aqui eu aproveito para destacar o que para mim foi o principal ponto forte desse piloto que foi a interpretação do trio formado por Daphne King como Lyra, James McAvoy como Lord Isreal e Ruth Wilson como Marisa Coulter Sobre o Isreal, ele está nessa busca que eu mencionei ele faz experiências e fala a respeito de coisas que ainda são conceitos estranhos para a audiência mas o McAvoy faz isso com tanta verdade que ele convence que aquilo é importantíssimo mesmo a gente não entendendo direito ainda do que ele está falando e o personagem é bom porque ele parece ser alguém heróico em busca de desvendar uma verdade oculta ele deixou a sobrinha dele em Jordan a fim de protegê-la mas ao mesmo tempo ele se apresenta como uma péssima figura paterna ele pede para a menina espionar algo para ele mas a esquece no baú fica mais de um ano sem visitá-la e pretendia ir embora sem ao menos se despedir e sobre a Lyra, ela é uma personagem também muito cativante além de toda a questão da profecia que envolve a personagem ela tem todo um espírito aventureiro querendo partir para o norte de qualquer jeito fora a lealdade que possui com seu melhor amigo e ela também tem o seu Daemon, que é o Pan o mais carismático e fofinho até o momento outra coisa importante dessa personagem é que ela passou a vida inteira em Oxford então o mundo é tão desconhecido para ela como é para a gente então será uma boa experiência descobrir as maravilhas e perigos desse mundo junto com a personagem por fim, Marisa Coulter fecha esse trio e eu adorei como ela foi introduzida em sua primeira aparição toca uma ótima trilha sonora bem imponente deixando claro que ela é uma personagem importante e grandiosa e a forma como a Ruth Wilson a interpretou faz jus porque mostra uma mulher com grande poder, influência mas envolta numa capa de gentileza, de bondade mas que pode significar perigo His Dark Materials deixa uma boa primeira impressão um bom elenco com boas interpretações e personagens e um mundo bem instigante que dá vontade de conhecer mais sobre ele seja para ver mais essas criaturas fantásticas e desses elementos mágicos ou apenas para testemunhar a crítica que promete trazer aos governos envolvidos com religiões curtam o vídeo, compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam das redes sociais alberto72 instagram, twitter e facebook sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês estáנה a vocês a